Alô amigos, mais um vídeo em nosso canal, hoje sexta-feira 27 de outubro, o ano é 2023. Estamos aqui em um local de evento dos professores de Urbano Santos. De antemão, queria parabenizá-los pelo belíssimo espaço agradável que os tem. Hoje, dia que antecede a data comemorativa do servidor público. Vamos conhecer o local que amanhã será realizada a festa em comemoração ao dia do servidor. Vamos lá, vamos conferir. Se inscreva no canal. 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 Para você entender o tamanho do Deus que você tem Às vezes nós ligamos tantos problemas E esquecemos que o Senhor está no controle de tudo Que Ele não perde nada Que Ele sabe de tudo Que pode parecer que está perdido agora Ah Lucas, mas eu estou com essa minha vida Eu não sabia que eu estou passando Mas eu sei que tem um Deus que sabe de tudo E Ele sabe a hora certa que vai terminar a situação Mas você tem que acreditar nele Você tem que confiar nele E Ele vai fazer acontecer no tempo certo Você não tem um grande problema Mas você tem um grande Deus que pode fazer esse princípio E o que é que o livro de Lucas fala Capítulo 1, versículo 37 Para Deus não há nada impossível E hoje, meu pai está bem, graças a Deus Não tem nenhuma sequela do Covid Tudo isso foi o Senhor que fez Foi o Senhor que fez Nós somos graças Porque Ele não perde o controle de nada Eu posso perder o controle Você pode perder E hoje, meu pai está bem, graças a Deus Antes de louvarmos para esse próximo hino E hoje, meu pai está bem, graças a Deus E o meu pai está bem E hoje, meu pai está bem E hoje, meu pai está bem E hoje, meu pai está bem E o único Pode vir a certa, beijo e chora Na busca de um beijo e chora Parabéns aos nossos amigos servidores Pelo seu dia especial Se ligado aos servidores E o Mano Santo, agradeço a presença de todos Obrigado Eu nem sei que não Teria como funcionar, né meu amigo Não teria como funcionar Então eu quero aqui parabenizar Cada um individualmente Eu vou pedir aqui rapidinho Uma salva de palmas Eu quero que vocês fizessem uma salva de palmas Para vocês mesmos servidores Bora, tudo junto Parabéns Que possam estar aqui no mundo Não só desse local Porque nós também temos Uma sede Esse é o momento nosso De conhecer quem é o outro servidor Quem é o outro associado E de conhecer, fraternizar E conviver bem, tá bom? Muito obrigado 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 Pós festa É bom Oi agora vamos lavar Aqui, ajeitar as cadeiras e marcha daqui para ditar o nosso time para casa.